Música Se você acha que essa guerra não tá te mudando, tá errado. Nada nessa porra dessa vida é óbvio. Então não quer dizer que você vai ficar aqui o dia inteiro, que você vai estudar pra caramba, que você estudou por 3, 4 meses a fim, que você tá estudando há um ano, não é óbvio que você vai passar não. Pode acontecer um monte de coisa errada. Pode acontecer de você chegar no horário da prova e perder o horário da prova. Pode acontecer de você confundir inclusive o local de prova e ir pro lugar errado e não conseguir entrar. Pode acontecer de na hora de mandar questão pro gabarito, você mandar questão errado, já aconteceu comigo várias vezes. Pode acontecer de você ficar nervoso. E pode acontecer que a prova não veio pra você e aconteceu algum acidente e você não passou. Então nada na vida é óbvio. Por que acha que eu sou egocêntrico? Eu daria a minha vida pra um novo país. Por quê? Porque é o melhor país da Terra. Eu faria tudo pra protegê-lo. Isso não é pra metrôs. A maioria é mandar embora ou desistir. Eu sou como a maioria, senhor. Eu não desisto. Hoje sai um ou dois guerreiros desse pelotão. Eu tenho uma empresa há seis anos que é o Alphacom com menos de 20 mil reais tirado do cheque especial. Ela vale mais de 680 milhões de reais, né, Bovespa? Que nós somos capital aberto a esse ar. E a gente dá qualidade, a gente é apaixonado. Então você consegue mudar o ambiente onde você tá assim. Você só não consegue porque às vezes você é babaca. Você foi ensinado a ser fraco. As pessoas te ensinaram a ser fraco. Tem que tirar essa porra. Esse vitimismo. Ai, eu não sei se eu consigo. Vou tomar no cu, porra, logo que consegue. Eu vim efetuar a prisão do mandado de prisão do Paraná com a pensão alimentícia. Posso te falar uma coisa? Seu pai, ele é um herói. Isso mesmo. Ele salvou minha vida. E ele me ajudou a voltar pra minha família. Então, obrigado por ser vindo pra gente. Eu não estarei aqui se não fosse ele. Se vocês reprovarem na corrida, vocês estão amaldiçoados por mim, pro resto da vida. Não pisa mais no alfa. Não vem estudar comigo. Eu vou estudar em outro lugar. Porque isso é muita sacanagem comigo que fiz pra caralho e fiquei junto com você. Sacanagem com você. Porque corrida é o único lugar que a vontade supera a porra do condicionamento. Porque são 12 minutos em 2 e 4 segundos por resto da tua vida. É 12 minutos por resto da tua vida. Amigo, a vontade faz você chegar lá. É que a porra do ser humano é fraco pra caralho. É babaca. A primeira dor que dá, o cara desiste. Meu irmão, é só 12 minutos. Acerta o pé naquela porra daquela corrida e deixa doer o planeta. E não tem problema se você cair ali passando mal. Porque tem um monte de ambulância, um monte de coisa. O cara diz que ocorre, porra. Vamos ao batido. Vamos ao batido. Vamos ao batido. Vamos ao batido. Vamos ao batido.